Eu compreendi, vai ser pior pra mim, mas quantas vezes resisti mesmo assim, tipo um soro positivo que lutou até o fim, penso que Jesus diria se estivesse aqui, e eu quero dizer que Jesus está aqui agora. Eu compreendi, vai ser pior pra mim, mas quantas vezes resisti mesmo assim, tipo um soro positivo que lutou até o fim, penso que Jesus diria se estivesse aqui, homem que vem na fé, olha bem pra mim, algo me diz que ele jamais esteve longe de mim, A mesma cena se repete muitas vezes de novo, atropelando a esperança sem prestar socorro, eu queria, procurar e encontrar abrigo nas esquinas, ao invés de ter bem, maus tratos e chacinas, queria, não precisa correr nem me esconder, Ah como eu queria alguém pra me compreender, queria calor pra me aquecer na noite fria, algum pra preencher minha vida tão vazia, um motivo para ajudar a me herder, algo que renovaça minha sede de vencer, Ao invés de sangue, queria harmonia, sentir cheiro de rosas, ao invés de cocaína, sair andar, sem me preocupar, correr voar, sem limites pra sonhar, sem grade pra me trancar, sem fogo pra me queimar, sem medo de acreditar, com algo a confiar, Queria fazer o bem, sem olhar a quem, chegar no topo sem pijar em ninguém, pra fazer o mal, o cara é quente, sujeito homem, se é pra fazer o bem, pode crer que eu queria, não me apavorar, Que é na palavra do Deus vivo que abre o mar, ser instrumento de paz e de alegria, e não ousado como um vaso da patifaria, se o senhor da eternidade nasceu numa estrebaria, algum me diz que ele pode nascer em minha vida, Muita fé, porque a guerra só se vence assim, dinheiro com sangue é a doença ruim, só se vence assim, se vence assim, só se vence assim, Muita fé, porque a guerra só se vence assim, dinheiro com sangue é a doença ruim, só se vence assim, se vence assim, só se vence assim, Eu sei, tá desse jeito, que eu vejo o X, mó respeito É uma vida convivendo com os venenos no gueto Vários desacertos de brinde, só sofrimento e dor Mas muita fé, muito amor Deus é mais sofredor, demorou Enfrenta o mundo, o tempo não para, irmão A vida passa de um segundo, uns dias atrás Márcio quer ter um sonho E meu filho Alexandre, hoje já tem nove anos Pai, onde é que cê tá? Mariana, e tô aqui em Brasília Tá bom, fica com Deus, eu obedeço a sua mãe Que te criou com muito amor, merece champanhe Tudo de bom, infelizmente, só tive esse dom O rap ainda não deu pra dar pra vocês, tudo do bom Com esta firma, o importante é ter fé e saúde Humildade pra ninguém ter um arco e falar da atitude Nunca se ilude, porque o inimigo é astuto Ele fez eu perder suas infâncias, mas de dinheiro sujo Que não virou, que não adiantou Não teve valor e nas madrugadas a maldade operou Lindor, sem miséria, com os Red Bull e o whisky Meio é um time pra me ver como Seria o killer Agonizando, providenciando o fim triste Protagonizando a cena que ele mesmo define Nosso mistime, irmão, o mundo é mal intencionado Quem é pra frente sempre aclama no caixão lacrado Já condenado é aquele que em Deus não crê Continuamente sou grato à crise até pelo ar que respiro Por deixa viver esse poeta bandido Arrependido e merecedor e desprezidor Pro pecador Jesus olhou ao Jebá Não deixou fragante pra desert eagle no cativeiro Pra mais tarde algum amanhecer rajado num bueiro Demanecer no erro, descaso brasileiro Com várias no peito, porque não me formei em direito Eu sou herdeiro, não nasci com sangue azul Num berço de ouro roubado por alguém do Lago Sul Impulso pra me ter disposição da artéria Rimáfora e justiça, menos miséria, baixa de mozera Contra os creptomaníaco hereditário Porque no olhar de cada um só vejo o homem frustrado Passado aprisionado, emprego negado Direitos violados, atirando, vendo a família sem nada no prato Tá tudo errado, mas a guerra não se vence assim Dinheiro com sangue é influência ruim Que cima pra você, que cima pra mim Não faz seu moleque mal sente que prozboi foi só um neguinho O nosso rap fortalece mais os placos Sofredor se identifica, mas não absorve o negado Meu aí, é embaçado, foi quase nada Você vê que o crânio em pedaços ali nunca se espelhou em você Que segue a risca, profetiza Mostra a saída de telegravata com soma com vazio Não sou alguém de família Se o cláudio ainda provoca sangria Quem sabe um dia prevaleça a sabedoria Muita fé, muita guerra, só se vence assim Dinheiro com sangue é influência ruim Só se vence assim Muita fé, muita fé, muita fé Dinheiro com sangue é influência ruim Mas o fraco não alcança as palavras do céu alimentam a esperança Pois Deus é fiel, basta fazer o seu papel Minha armadura de guerra na terra, infalível se chama coragem Com perseverança, afeto é que alcançam sempre alta vontade Essas repostas, o nosso da morte, se ela é visto voltar Mas creio no Cristo que reina, está vivo e o dia ainda voltar Tudo que passa, tudo de fato, mas tem uma solução Jesus a saída alternativa, sem ele não a salvação A vida bem louca, em cada de toca nunca te daram paz Dinheiro a ganância, o outro é a vingança de Deus, te torna o rivais Vale pra frente, liberte, somente que porta não vacilar Só lhe cola, guerreira de dor, pensagera, tentando o caminho mostrar A fé vai além do que você pode enxergar A guerra só se vence assim Dinheiro com sangue é influência ruim Só se vence assim Muita fé A guerra só se vence assim Dinheiro com sangue é influência ruim Só se vence assim Só se vence assim Aí família, provébio X Salve, salve, a roupa da rapa de samba Salve, salve, a roupa da rapa de samba Aí Marola Família, realidade cruel Muito obrigado Pode crer, valeu Por estar no meio do seu povo aqui Agradecido pro HBX Muito obrigado pela oportunidade É nós Valeu Abençoa todos vocês Prosperidade e paz Valeu